Shirley, a gente vai levar, eu tenho certeza. A gente vai... Ai, Shirley, não vejo a hora de entrar dentro de casa. O senhor está apertado para ir no banheiro, seu Machadinho? Não, Shirley, eu quero contar para a mamãe. Seu Machadinho, você tem que parar com isso. Dona Vicentina morreu faz tempo. Não fala isso. Ela está viva dentro de mim e dá muitos conselhos. Ai, não sei o que é pior. Se eu conversar com um quadro, eu pedir conselho, eu levo. Ai, Shirley, não vejo a hora de contar para a mamãe que a gente está concorrendo ao selo de qualidade terceira idade de ouro. Imagina, a Casa Família Paraíso, a melhor de São Paulo. Seu Machadinho, a Casa Família Paraíso tem que estar tinindo, perfeita. O senhor não fica eufórico, não, porque esse selo é uma coisa muito importante. Você acha que Casa Família Paraíso é por quê? Porque a paz e a tranquilidade habita aqui. Será que a gente está falando da mesma casa, seu Machadinho? Corre! Corre, seu Machadinho, corre! Eita, boa, menina! Saca aí, dona Rosinha! Olha isso, seu Machadinho, pela fonte de tempo. Olha o leleco para a criança de seis, dois, três. Olha o leleco, pelo amor de Deus. Eita, meu Deus, eita! Que balbude é essa aqui? Que balbude é? Que que está acontecendo aqui? Foi ponto, mas eu acho que foi ponto. Foi na cabeça do seu Machadinho, né, Zena? Leleco, a gente sai meia hora e olha isso que você está fazendo. Olha o que você aprontou aqui. E você não sabe como foi essa última meia hora sem você para mim. Eu quase morri aqui, sabia? Morri de saudade. Eu não sabia que a gente podia morrer de saudade em tão pouco tempo. Até fui conversar com dona Glorinha, dona Glorinha, grande conselheira. Eu falei, dona Glorinha, será que uma pessoa é capaz de morrer de amor por sentir saudade por meia hora? Sabe o que que dona Glorinha me disse? O quê? Não disse nada, porque é figurante, ela não pode por contrato. Mas gesticulou, que foi uma loucura. Cada gesto, impressionante. Aí eu segui, virei e falei assim, fui no seu Joca, né? Eu falei, seu Joca, porque já tem, né? Estrada, isso é da televisão, que não tinha nem tela, não tinha nem imagem ainda. Aí eu fui falar com o seu Joca, falei, seu Joca, como é que uma pessoa some meia hora da minha vida e a sensação que eu tenho é uma eternidade? Sabe o que que ele me respondeu? O quê? Aí todos os meus outros colegas aqui, que estão aqui comigo, viram que eu estava praticamente aqui sofrendo de amor, falaram assim, calma, Leleco, calma, Leleco, não morras, não morras, não morras. Aí se juntaram comigo aqui, a gente resolveu fazer essa partida de vôlei. Eu dei outra sugestão. Eu disse, vai lavar os banheiros, Leleco. Foi isso que eu falei. Mas, Leleco, por favor, né? Todo mundo sabe que vôleibol não é uma atividade indoor. Você deveria estar praticando lá fora. Ih, gente, falou o técnico agora aqui de vôleibol, né? Ou, ou, não, não. Deixa eu te falar uma coisa. É que, na verdade, é o seguinte, como é que eu vou levar esse povo lá pra fora? Já viu a média de idade aqui? Deixa esse povo no sol, tá um calor tremendo, vai tudo virar maracujá de gaveta. É, eu que devia te engavetar isso sim, Leleco. Olha como é grosseira, titia. Seu Machadinho, o seu pó de dar adeus é esse selo de terceira idade de ouro. Do jeito que a Casa Família Paraíso tá, não vai ganhar nada nunca. Ah, peraí, selo? Mas ninguém manda mais carta pra ninguém, pelo amor de Deus. Não é verdade, H.D. Só manda e-mail. O Leleco é um imbecil mesmo. Selo é uma chancela, seu idiota. Explicou, mas continuou não explicando, né? Você vê, né? Hoje nós receberíamos aqui um profissional pra saber se estamos aptos a receber o selo terceira idade de ouro. Mas, pelo visto, acho que é o que a Shirley falou mesmo. É... Desse jeito, a gente não vai receber nunca. O que que é ser normal? A gente é que ser normal. Aqui não tem ninguém normal. Imagina, gente. Saudades que eu tava. Para, Leleco. Quer ver minha bola?